Desenrola aí, vai que é tua! Vai que é tua! Já estão chegando por aqui, seu mamãe! Vem pra cá, Priscila Maceiro e sua amiga, essa batalha é incrível! Pode vir pra cá esses dois, olha! O babado aqui hoje, meu amor, aqui fora vai ser incrível! Porque eu tô aqui com esse brinquedo gigantesco, lá do Parque Panorâmico, que fica ali no alto plano, e o desafio hoje é barra Priscila! Priscila Maceiro, que além de digital influencer, é cantora! Qual o Instagram, Priscila? Arroba Pri Macedo, Macedo com dois ex! Segue a gata, tem dica de roupa, de acessório, Suami Marques chegou a 90 mil! Vocês estão achando alguma coisa diferente? Tá aí, ó! Impressionante! Lucas Loqueta chegou por aqui rapidinho e pintou o bigode dele! Uma aposta aí que eu fico com o Lucas, durante a programação aí do programa, bati 90 mil, tive que pintar o bigode um pouquinho aqui, então me segue aí, Suami Marques, não tem como soletrar, mas Suami Marques pra eu poder pintar o resto do cabelo! Se chegar a 100 mil, ele pinta o cabelo todo de louro! Então vamos ao que interessa! Olha, o lance aqui é aquela brincadeira do escorrego, vocês tem que subir com a bandeira, o baby shark aqui, vocês tem que subir e quem conseguir, tá? Em dois minutos, tá certo? Três minutos, vamos botar três minutos, que é um tempinho melhor, né? Vamos fazer um crossfit nas perninhas, né meu amor? Quem conseguir, ó, o maior líquido aqui, vai ganhar o ponto, e lembrando que tá decisivo, certo? Dos dois, quem ganhar essa prova, já leva o jogo todo, vamos lá? Bora sim, bora aí! Nervoso? Completamente despreparado, vamos lá! Então vamos sim, bora, pode subir! Ó, quem começa? Então vamos, Priscila, ajudamos primeiro, tá? Vai aí, Priscila, só Priscila Macedo, vamos lá, Priscila já pode subir, tem um menino lá em cima te esperando, gata! É o quê? Nervosa, Maga, essa boca muito... É, vai, vai, gola esse tubarão aí pra isso, ela já trocou de roupa, que ela é esperta, então ó, enquanto Priscila Macedo chega lá em cima, lembrando, ela vai descer o escorrego com a bandeja, certo? Chegando aqui, a gente vai colocar no recipiente, então dos dois, quem conseguir encher mais, leva o ponto e já ganha esse game incrível. Gente, é muito alto o babado, olha, ei, que ela se jogando, minha gente! Tá pronta, linda! Uma, duas e meia, vai, gata! Mulher, cadê o... Amiga! Não vi o jeito, olha o tempo tá rolando, linda! Ó, tenta não vir pela boca do bicho, não, não tem nada não, linda! Ou tem? Tem, linda! Tem, sim! Tem, tem mesmo, olha aí, três gotinhas, corre! Amiga, tenta não vir pelo meio, vem pelo lado, eita, gente! Não vem no meio não, Priscila, vem pelo lado! Tá, então já tem lá em cima, já tem mais água pra ela! Daqui pra... Começa o programa da Maísa e ela ainda não terminou! Lembrando que daqui a pouquinho o teu programa tá Maísa, mas vamos lá, vamos ver quanto tempo ela consegue! Priscila, já pode descer, viu, Flor? Vamos lá, Florzinha, tá linda! Tá bonita, viu? Vem-se embora, Priscila! Ai, meu pai... Misericórdia! Isso! É, aí... Aham, sim! Vai, Priscila! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, mais uma descida de Priscila! Lembrando que assim, do jeito que ela tá, ela já vai pra casa, já tá pronta! Agora, a última descida da gata... Eita, não acabei! Meu Jesus! Priscila, cadê tu, mulher? Meu Deus do céu! Todo mundo aí ligadinho, porque daqui a pouco tem Suami Marques. Será que Suami vai conseguir mais do que Priscila? Eu tô passada! Gente, ficou muita água no copo de... Tempo esgotado! Olha aí, Suami! Conseguiu bastante, viu? Pega aqui os copos... Como é? Ninguém viu nada! Ninguém viu nada! Toma aqui seu copinho! Leva lá pra cima! Suami pode subir! Tá lá o resto com ele! Tá com o boy! Vamos lá, Suami Marques se preparando aí! Lembrando que Suami Marques está num desafio! Se chegar até 100 mil seguidores, ele pinta o cabelo completo de dourado! Tem dente, né? Brilho, glamour, muito glow! Né, meu amor? Olha, tá super yap! Ele já pintou o bigode, porque chegou a 90 mil! Se chegar a 100 mil, pinta o cabelo todo, vai ficar um mico leão dourado, tá? Suami tá subindo ali! Rumo aos 100 mil seguidores! Valendo! Eita, meu Deus! A gente sabe que não é fácil, né? Cadê a boca do Baby Shark aqui? Cadê você, bebê? O copo está intacto! Eu não tô acreditando nisso! Olha pra cá! Mentira! Gente! O copo não caiu nada! Nada, nada, nada! Gente, eu acho que serve... Olha pra isso! Toma aqui o bicho! Cadê o boy? Toma aqui! É impressionante como o copo não caiu uma gota d'água embaixo, né? Então tá meio acirrado! Suami já tá lá em cima! O menino, vamos lá, enchendo os copos! E o tempo tá rolando, hein? Aperta na golação do barão! Olha, pessoal! Aplausos! Uau! Já deu, já deu, já deu! Pode vir, viu, Suami! Pode vir já! Esse lado aqui não era o meu, não, miga? Não tô entendendo, linda! Esse lado aqui não era o meu, não! Vem pra cá, Su... Vem cá, Suami! Eita, com o direito a passinho e tudo, e bigode! Suami, eu vi ali, realmente, você não trapaceou, viu, boy? Pior que não, Luiz! Pior que não! Na primeira e na segunda, eu não sei, mas na... É impossível, porque o bicho vem... Mas tem que ter uma técnica apurada, que só quem é de... Gurrabeira... Põe o próximo Amir Park! E aí? E aí? Ai, gente, bom demais, né? As meninas arrasaram! Quero agradecer todo mundo que participou hoje desse programa incrível! O nosso intuito é sempre fazer um programa melhor pra você que tá aí. Hoje é sábado, né? Sábado todo mundo senta na frente da TV pra se divertir. E é isso que a gente quer, é isso que a nossa equipe pensa quando tá produzindo esse programa pra vocês, tá? Fiquem ligados que tem agora o programa da Maísa coladinho com a gente. Beijo, até semana que vem. Tchau, gente!